Tá procurando um seminovo? Não fecha o negócio sem antes passar na NA Multimarcas. O Nedsson vai te explicar por quê. É feirão essa semana e não tem pra ninguém, né Nedsson? Não tem pra ninguém mesmo. Venha tomar aquele quentão com a gente, venha fazer um ótimo negócio. Aqui você vai comprar seu carro, vai jantar no Superna Grill, transferência e tanque cheio. Os carros nossos um todo com CD Play. Vamos falar dessa maravilha aqui. Show, C4 Palace, é isso? Olha só, 2010, top de linha automático, bancos em coro, super oferta NA. De 58 que é no mercado, aqui você vai pagar apenas 54 mil reais. Um arraso, agora tem milho, branquinho. 97, olha só, com uma pequena entrada que a gente parcela, a gente faz um ótimo negócio pra você. Você vai pagar apenas 36 vezes de 399 ao mês. Legal, pra fechar, Picasso. Picasso 2005, automática, bancos em coro, top de linha, linda, linda, linda. De 29.800, você vai pagar apenas 27.800. Show de bola, é endereço daqui, né Edson? Arthur Bernardes, 977, nosso telefone é 3342-9002. O seu carro tá aqui te esperando, NA Multimarcas. Venha.